Os preparativos para a quinta edição do Arraiá do IFMT estão a todo vapor. Os ensaios estão acontecendo para que nesta sexta-feira, dia 23, os participantes prestigiem danças de quadrilha e outras danças também. Além da tradicional dança de quadrilha, a festa contará também com comidas típicas e outras atrações para que a tradição não acabe. Todos os anos nós fazemos, esse ano nós vamos para a quinta edição da festa, que é o quinto Arraiá do IFMT. Nós temos a programação, é a terceira feira gastronômica, onde nós temos as comidas típicas, juninas, lembrando esse resgate cultural. Como nós temos a feira de ciências, que acontece na sexta-feira, aí a gente encerra a noite cultural com a festa junina, que é fazendo esse resgate da cultura, pratos típicos, vestimenta. E aí a gente vai ter também, esse ano, um festival de dança. Então, os alunos estão também se organizando. E além das quadrilhas, nós vamos ter as danças mais modernas também. A festa é aberta e aí toda a população está convidada, familiares, amigos dos nossos alunos, dos servidores. A festa, a previsão de início é às 19h, 19h30. E vai se estender aí, nós vamos ter a apresentação de quadrilhas infantis. Vamos ter também várias brincadeiras, pau de sebo, jogo do truco, cadeia do amor, correr elegante. E ainda vamos ter um playground. Então, nós vamos ter pula-pula, piscina de bolinha. Então, os pais podem vir para jantar. Nós vamos ter uma barraca que vai servir jantinha. Então, nós vamos ter caldo, salgadinhos, além dos doces, né? E pamonha, milho, é cural. Então, além dos doces, nós vamos ter a jantinha, que eles vão servir o espetinho assado com arroz, mandioca, feijão tropeiro. E todas as barracas vão vender refrigerante, suco e água. Não haverá venda de bebida alcoólica, por ser proibido o consumo aqui dentro da instituição. Nós vamos resgatar aí todas as lembranças aí do mês de junho. E é um momento família, é um momento de conversar, de confraternizar. Aqui é bem gostoso à noite, o bem arejado. Então, esse tempo quente. Então, vem saborear conosco, participar da nossa feira gastronômica e assistir as apresentações de danças típicas também aí do mês de junho. Quadrilha! Junho! 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 Junho!